Na primeira parte nós vamos aprender o que é um esboço. O esboço é quando você faz uma ideia no papel e você risca bem de leve para depois você fazer o traço certo. Ele desifica desenhando ali e ele pode usar o mesmo desenho que ele fez para tratar tudo. Dele. Saiu fora um pouco, né? Deixa eu te ajudar. Vamos pôr juntinho de novo. Pera aí, calma. Só um pouquinho, senão saiu fora do desenho. Aí. Calan, que desenho você fez? Fez o sol. Fez o sol? Mostra só. Abaixa aqui, ó. Aí, ó. Foi errado, né? Deixa eu ver. Vamos pegar uma outra folha aqui. Porque eu vou começar com uma nova aqui. Quer ver? Só que só filma... É bem pequeno o filmagem, tá? Para filmar as horas e o taco. Porque tá acabando a bateria com ele. É, você não vai ter que ver o que eu tô fazendo. Nossa, que sentiu. Aí, você viu? Pronto. Pega um ângulo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Por isso do esboço, ó. Trabalha assim como... Aí, isso aí. Bem em cima. Não pode sair fora, meu irmão. Eita, certinho. Aí. É, só a técnica de passar por cima é bom. Porque a pessoa aprende a ficar com os traços mais firmes, né? Aí, o Caluã já tá desenvolvendo aí o desenho. É, igual a idade dele. Este é o trabalho do Alisson. Está desenhando a mão livre. Mais um pouquinho. E aí, a gente vai dando uns toques pra ir aperfeiçoando cada vez mais. Ó, aqui você vê o potencial da pessoa. Esse é o Alisson. E ele fez esse desenho a mão livre. Apenas olhando e fazendo um pouco mais de técnica e vai virar um ótimo desenhista. E aí! Obrigado.